Estamos na Futuricom 2024 e um anúncio de hoje é que já foi para o Conselho Diretor da Anatel uma posição da área técnica de rever a decisão tomada sobre a faixa de 6 GHz no sentido de retirar uma parte que até então vinha sendo contada para o Wi-Fi. Qual é o impacto dessa decisão, Eduardo Négia da Abranet? Qual é o impacto dessa decisão para o setor de internet no Brasil? Bom, a Abranet e as empresas da cadeia de valor da internet estavam alinhadas com a decisão que a Anatel tomou de alocar todo o espectro dos 6 GHz para o Wi-Fi. A gente tem que ver que historicamente essa faixa não licenciada, tanto em 2.4 quanto em 5.8 passou por muitos anos sem nenhuma adição de espectro e a gente teve uma adição de banda de aplicações muito grande. Então o setor viu com bastante otimismo essa alocação da faixa completa que possibilita a expansão do desempenho das redes tanto em Wi-Fi 6G quanto agora no Wi-Fi 7. Então nos surpreende essa decisão de avaliar essa opção de dividir o espectro. Existem alguns estudos técnicos que têm que ser feitos e a Abranet vai contribuir com esses estudos. No seguinte sentido, para se viabilizar a banda larga fixa no Brasil, a gente necessariamente precisa de toda a faixa de espectro de 6 GHz. Por quê? Porque no Wi-Fi 7 nós temos portadoras de 320 MHz. Se a gente tiver apenas metade do espectro com a alocação para o Wi-Fi 7, nós não vamos conseguir ter mais do que uma portadora em 320 MHz. Se você tiver todo o espectro, você não consegue ter três. Então o que acontece? Se você só tem uma portadora, você não consegue fazer o reuso dessa frequência e consequentemente dois sistemas de Wi-Fi 7 adjacentes vão provocar interferência um no outro. Então consequentemente, alguns fabricantes já se manifestaram nesse sentido, você não vai conseguir através do Wi-Fi 7 ter acesso às tecnologias com seu desempenho máximo. Você não vai conseguir ter a melhor latência, você não vai conseguir ter a maior confiabilidade e consequentemente você não vai conseguir ter as melhores aplicações de realidade virtual, de telemedicina usando o Wi-Fi 7. Quando nós falamos de Wi-Fi 7, a gente fala de banda larga fixa, ou seja, a gente chega com a fibra ótica com desempenho gigabit, com desempenho excelente nas empresas e nas residências, mas a interface que o usuário usa efetivamente é o Wi-Fi. Se o Wi-Fi tem essa limitação de queda de desempenho, naturalmente a gente vai privar a banda larga fixa de algumas tecnologias, de algumas aplicações que nesse cenário só seriam permitidas na banda larga móvel. Então a gente vê que isso, do ponto de vista de competição, é um fator que desequilibra. Lembrando que o uso não licenciado permite operadores SCM fazendo uso, permite os próprios usuários fazerem uso sem nenhuma operadora e permite que as próprias operadoras móveis também façam uso. Então seria a solução que você tem a maior eficiência de compartilhamento. Só metade da faixa nós vamos ter essas limitações. Outra possibilidade que foi levantada é a convivência entre essas aplicações. Você ter o Wi-Fi indoor e você ter o IMT outdoor. A gente é um pouco cético em relação a isso, tudo que já se estudou sobre esse assunto não é muito conclusivo. A gente sabe que vai ter problemas de interferência e tal. A gente é um pouquinho receoso em relação a isso, talvez nesses novos estudos técnicos. Mas do ponto de vista de aplicação imediata, a gente mantém a nossa posição e nós vamos sustentar tecnicamente que a alocação do Wi-Fi para toda a faixa de 6 GHz é melhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista de competição, de liberdade de escolha do usuário e também levando outros fatores, por exemplo, o fator ambiental. O consumo de energia elétrica, de você entregar um bit de internet usando Wi-Fi comparado com um bit de internet na tecnologia 5G, a gente tem um ganho de eficiência que pode chegar até 10 vezes. Então você gasta 10 vezes menos energia fazendo uma conexão em Wi-Fi se você comparar essa mesma conexão com o 5G. Então esse é um fator que a gente tem que levar em consideração também. A Anatel, pelo menos na área técnica, parece apontar que teve tempo e os equipamentos não apareceram ou questionando a questão de escala. Mas isso não faz parte do próprio desenvolvimento natural dos equipamentos? Sim, um ponto que é colocado na discussão, inclusive, é em relação à reserva do espectro para o 6G. A gente nem tem a definição completa de como vai ser o 6G, não tem dispositivo, não tem nada no mercado ainda e está se cobrando que o Wi-Fi 7 tenha tudo isso. Então é óbvio que a gente tem o caminho de cada tecnologia e o do Wi-Fi 7 agora parece que naturalmente está seguindo o seu processo. A gente já teve o anúncio da Apple, que agora todos os dispositivos da Apple serão compatíveis com o Wi-Fi 7. A gente já tem vários fabricantes certificados em Wi-Fi 7 no Brasil e até curioso para ilustrar como é a dinâmica desse setor, o aeroporto de São José do Rio Preto já tem cobertura Wi-Fi 7 feita por um provedor local. Quer dizer, menos de um mês depois da certificação do equipamento Wi-Fi 7, já tem rede comercial de operador local em Wi-Fi 7. Então a gente entende que, na medida que os fabricantes popularizam isso e o fato dos Estados Unidos, que é o berço das big techs e das grandes aplicações de internet, ter feito a opção pelo espectro todo em Wi-Fi 6, não faz muito sentido a gente estar em uma posição fora do que foi definido para as Américas. Se você pegar o continente americano, você só tem basicamente o México e o Chile que optaram por essa divisão e ainda tem alguns debates internos. O Brasil, que liderou a decisão pelo espectro todo, agora a essa altura do campeonato mudar é uma decisão temerosa. A gente vai continuar demonstrando para a agência, através das consultas públicas e de estudos, que a melhor solução do ponto de vista técnico, econômico e social continua sendo a alocação integral para o Wi-Fi. E vamos seguir nesse debate para fortalecer, no fim das contas, o setor, as aplicações de internet que dependem disso, os operadores locais e, em última análise, os próprios consumidores.